Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é bem rapidinho Eu vim dar meu parecer sobre o que eu acho entre germinar na terra ou germinar no papel toalha É o seguinte, o que eu acho? As sementes que são mais fáceis de germinar, como tomate, alface, rúcula, entre outras, eu prefiro germinar na terra Por quê? O que eu percebi? Elas crescem com mais força, a mudinha fica com mais força, fica mais forte, mais resistente, mais bonita Agora quando a gente germina no papel e depois põe na terra, parece que ela fica um pouquinho mais fraca Eu já reparei isso Então assim, em que caso germinar no papel, assim, no papel úmido com a tampa, serviria? Ele serviria, no caso, para germinar as sementes mais difíceis, como a de limão, de laranja, as cítricas, o morango, talvez, o framboês, a mora Essas sementes que são mais difíceis de germinar, eu aconselharia germinar na vasilha Tem um vídeo aqui no canal, eu vou deixar aqui nos cards para vocês verem como que faz para germinar as cítricas, né, que são mais difíceis Então as cítricas, as mais difíceis, eu aconselho germinar assim Agora tomate, as outras hortaliças, que são mais fraquinhas, que tem uma facilidade de germinar Eu prefiro germinar na terra, acho que ela cresce mais bonita e bem mais forte E aí, assim, caso você perceba que está demorando a germinar, você faz isso Efeito estufa, coloca na terra, borrifa a água e coloca um plástico em cima Como eu já mostrei aqui no canal, dá um jeito de deixar ela um pouco abafada Não totalmente abafada, que nem essa daqui, ó, ela fica um pouquinho aberta Essa cola também você não vai fechar ela totalmente, vai deixar um pouquinho aberta É só para dar uma abafadinha mesmo Então é isso aí, gente, essa é a diferença É o meu parecer, né, experimentando as duas formas de plantar Eu achei isso, as que são mais fáceis, direto na terra As mais difíceis, a gente coloca no pote É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!